Fala galerinha do YouTube, CP aqui na área, hoje eu tô sem webcam e nós vamos conversar com a Elina Ela tem uma missão muito bacana pra gente hoje, o nome da missão é Arma Perfeita, tá? Vamos lá conversar com ela rapidinho e já volto com vocês Já tô chegando aqui no local Vamos conversar com a Elina então Aí Dani, vem cá Só podem ser as bombas De acordo com os registros do McKay, uma das antigas refinarias tinha engenheiros que viravam noites num projeto chamado PG240X PG240 é o veneno que passam nas folhas de tabaco no oeste pra fazer viver Aposto que é esse PG240X que jogaram na gente lá no hotel O plano é destruir aquela antiga refinaria de dentro pra fora pra ferrar com a operação do McKay Mandei um grupo pequeno junto com a Madame Milagre pra varrer o perímetro Então a sua espera Assim que entrar lá, descreve tudo que vir pra mim Vamos des... Muito bem, vou avisar a equipe que você tá indo Mais destruir mais veneno Deixa eu ver se eu recupero minhas balas aqui Missão, ok Beleza Vamos chegar lá rapidinho Beleza, tô chegando na refinaria aqui Encontre os guerreiros na refinaria Bora lá Concentes Tô vendo um monte de mísseis em caixas Mais alguma coisa? É, tão todos marcados com o PG240X Dá uma conferida no porão A planta indica que tem um monte de maquinário elétrico lá Segura aí galera, que eu vou no porão Cadê o computê? Aqui ó Já tem que ficar protegendo o computador Conectado aqui Só um minuto Vou procurar vulnerabilidades Puts, isso já foi corrigido faz tempo Tudo que precisava fazer era executar o Windows Update Achei que ia precisar de um Zero Day Posso ir? Não Beni, tem soldados indo na sua direção Não deixa que interceptem a conexão Povo teimoso do caralho Até o gol Trenny, encontra o interruptor de comando manual e puxa Vai ter uma luz verde Aí, posso ir? Aham Aê? Vem daí! Eu tô presa! A sala De controle E agora? O veneno tá se espalhando pelo prédio Porra! Se eu descefar perco uns 20 ou 30 nossos no mínimo Não dá Porra! Encontra uma saída, Dani Dá um jeito Saída, saída Eu tô! Aqui! Aqui! Ah! Vaga, vaga! Eita Tá Caraca, achei que você tivesse morrido Isso aqui tá divertido pra cacete É sério Agora se não se importa, eu vou ligar pro Anton e pedir mais uns soldados Porque essa guerrilha de vocês aí tá começando a me dar nos nervos Aí, bora, bora Olha a cabeça, Dani Helicóptero Vai, vai, vai Dois helicópteros Um já foi Ai Vai, vai Caramba, tá me acertando aqui, cara Usar o Suplem Tem que vazar desse lugar Fuja Vaza, vaza, vaza Sai fora Sai fora Ai de mim, capiroto O lugar aqui já tá pertinho Não tem um tanque de guerra aqui Dá pra usar ele? Destruir as reservas de gasolina Ai ai ai, eu vou usar os tanques O pessoal tá atirando nos tanques de combustível, certo? Positivo Positivo Ha, é isso que ele disse Bora Fa, é isso que ele disse Não tem um tanque de guerra Não tem mais Positivo Para usar as reservas Veja É se separar Foi Caramba! Vambora! Está caindo chantageando a mulher! Vai fora! Agora! Bora! Eita! Ferro! Ah, esse helicóptero está osso, cara! Moço, que helicóptero é um filho da mãe! É, acho que é isso! O helicóptero ali de novo! Chena as paciência! Próximo lugar é aqui, ó! Deixa eu ver se dá pra fazer uma infiltração, não dá! Tani! Já vai começar o ataque ao porto! Tá na hora de acabar com a invasão do McKay na nossa ilha! Bora fazer aquele Yankee pagar pelo que ele fez com a gente! E acabar com o domínio do castilho em Eleste! Sem dúvida Oh, moleque! Não! Vambora, dá um pulinho aqui Tô chegando aí Vou dar uma passadinha pra dizer oi Olha a mochilinha, se for só você vindo me ver Vamos conversar sobre essa situação Eu vou dar desacordo Eu não Vaga, 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 vaga Não dá pra ir a lugar nenhum Sua esse helicóptero no ar Não importa a nossa Respondeu o inimigo Crenada Merda Aê, helicóptero, se lascou Adiós, helicóptero Foda, ajuda aqui, protegendo Auxílio Auxílio Estão tudo fugido Te peguei É Que coisa? Estão todos fodidos! Estão todos fodidos! Não, não! Mude! Não! Granada, granada! Peguei! Peguei! Bora Destruí todas as refenarias Boa Vamos Que beleza Foram oito Sai da toca Helicóptero, helicóptero Ae, mais um Tá faltando mais uma parada Ali ó, ali tem um Deixa eu ver se vai lá Ae, ai, 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 ai Ae, ai, 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 ai Vamos defender Vamo defender Não desistam, apensoem os E a parada é ali ó, se tivesse com o helicóptero aqui tinha terminado essa missão no tempo Ixi, agora tem que ir para o porto, cara, essa missão é longa demais Ae, era isso aqui que estava faltando Boa, minha vez Ae Boa, 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 boa Tá aqui no depósito Abriu, abriu, abriu Eita samba Chegamos Uma bomba Vamos embora E agora? Boa Eita samba Eita samba Não tô vendo ele Vou conferir lá em cima Eita samba 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 Eita samba